Seu Carlos tem 71 anos e uma disposição de garoto. São 10 quilômetros de corrida todos os dias. E para manter a saúde assim, tem que ter disciplina e o cartão de vacina em dia. Já fiz uma corrida de mais ou menos 15 a 18 quilômetros, como faço quase todos os dias. Certeza todos os dias, pelo menos 5. E de vez em quando uma distância um pouquinho maior. Porque eu comecei a analisar o seguinte, veio se parar em ferruja. A vacina que seu Carlos tomou é contra a influenza. A campanha de vacinação começou essa semana. Qual é o público-alvo da vacinação? São idosos acima de 60 anos de idade e trabalhadores da saúde. A campanha vai até o dia 3 de junho, então a partir do dia 2 de maio nós temos a segunda fase da campanha. Que aí entram os demais grupos prioritários elegidos pelo Ministério da Saúde. Ao todo são 71 postos de vacinação em Goiânia, além de dois pontos drive-thru. Um deles é aqui no estacionamento do estádio Serra Dourada. Toda a estrutura foi montada para aplicação das doses. São 5 pontos como esse. Olha só, aqui um senhor acaba de receber a imunização. Vacinado agora, né? Vacinado, vacinado, imunizado, para tudo quanto é que tem. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Então, se na frente tiver mais uma vacina, eu estou tomando. A vacinação nos pontos drive-thru funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Aqui também estão sendo aplicadas doses contra a Covid. Seu Edivar também já veio garantir a imunização. Tranquilo, é o que está resolvendo, é a vacina, né? A expectativa da Secretaria de Saúde da capital é vacinar 90% do público-alvo. E se depender das profissionais que estão aplicando as doses, essa meta será superada. Tem até dancinha da vacina. Vacina, 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 vacina. Venha vacinar! Venha vacinar! Influência e convite! 15 anos, vacina, vacina! E aí